O que é o Ministério Público? Regularização de medicamentos de alto custo, problemas em licitações e o repasse de dinheiro. A reunião será às 9 da manhã. É autorizada a construção de mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul. O IBAMA liberou 560 quilômetros entre Porto Nacional, no Tocantins, e Uruaçu, norte-goiano. Para continuar a obra, o governo terá que proteger o corredor ambiental em torno dos trilhos. Em Goiás, esse trecho vai passar por seis municípios entre Uruaçu e Porangatu. Quando estiver pronta, a Norte-Sul vai ligar a Nápolis, a Saílândia, no Maranhão, onde existe um ramal que leva até o porto de São Luís. Uma pessoa morreu e dez ficaram feridas em treze acidentes nas rodovias estaduais nas últimas 24 horas. Segundo o Batalhão Rodoviário, o movimento nas estradas aumenta na segunda quinzena de julho. 219 veículos usados no transporte de passageiros foram multados pela Agência Goiana de Regulação nos últimos 12 dias. A maioria trafegava de forma clandestina. No início da manhã, os termômetros marcaram na capital 11 graus. A temperatura agora é de 16 graus. Veja a previsão do tempo para hoje. Em todo o estado, o céu claro com nevoa seca e baixa umidade do ar nas horas mais quentes do dia. Máxima de 31 graus no norte e 23 no leste. No sul, mínima de 8 graus. Em Goiânia, também um dia ensolarado e temperatura entre 11 e 27 graus. A umidade do ar pode cair a 25%. Já está na internet o nome dos pré-selecionados a uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni. Nesta etapa, foram escolhidos 30 mil candidatos que devem ir até sexta-feira à faculdade onde fizeram a inscrição. Uma série de atividades da Embaixada da China, em Goiânia, promete colocar a criançada no clima das Olimpíadas de Pequim, Mônica Novaes. A exposição de fotos faz parte do evento Férias Olímpicas, Jogos, Competições e Ações Recreativas, montado no espaço cultural do Shopping Flamboiã. O local foi decorado com elementos da cultura chinesa e as fotos mostram um pouco das belezas da capital Pequim e das arenas olímpicas. Também estarão no evento bonecos dos mascotes das Olimpíadas 2008, como a chama olímpica, o panda, o antílope tibetano, o peixe e a andorinha. Para as crianças, estão reservados diversos jogos e brincadeiras. O horário de funcionamento é das 2 horas da tarde até as 9 horas da noite. Mônica Novaes, para o Anhanguera Notícia. Outras informações no Jornal Anhanguera, às 11h55. É claro, eu espero por você. Então, até lá e bom dia. Fala Mansa Essencial Os maiores sucessos do grupo, reunidos em um único CD TV Anhanguera Emissora da organização Jaime Câmara Você se vê na sua TV Tchau